Olá bem, hoje eu vou gravar um vídeo sobre se roda ou não roda standoff 2 no Zenfone 5Z Pra quem não sabe, esse é o Zenfone 5Z de 64GB de armazenamento e 4GB de memória RAM E eu tô pondo aqui tudo no máximo, tem um monitor de FPS ali do lado, mas a minha tela tá cortada Não sei se vocês vão conseguir identificar se estão de FPS, mas tá muito em volta de 50, tá? Tá bem parecido entre 50 e 8, 60 FPS, tá rodando com uma excelente quadro de frames e tá rodando aqui no máximo Se vocês quiserem depois ver, mas tá tudo no máximo aqui sim Standoff 2 é um jogo, pelo que eu tô vendo, eu tô aprendendo a jogar agora, mas é um jogo bem parecido com o CSGO E é um jogo divertido, fala real, obrigado, você quer que me mostrou esse jogo, eu achei da hora Esse Zenfone 5Z, ele tem o Snapdragon 845 E é um processador, é o terceiro melhor da qual que eu fiz isso, porque é um processador muito potente Ele foi todinha da maior parte dos slides do passado Então vai pra ele saber E eu vou ver se eu consigo Hum, tem uma arminha aqui Eu vou marcar, eu dou tudo aqui no máximo Tá de boa Que Deus, eu não tenho nem tanto, mas tá de boa aqui Vamos ver Hum, tem um botão de... Aham Peraí Eu tenho que me ajudar de te dar pra conseguir mover mais nada Mas o gráfico do jogo, inclusive, tá muito bom Aqui tem um cliente a mais, um outro, um no máximo, um no máximo Tudo Tá pesando o processador, aí tá de boa Aqui vocês podem ver o FPS tá Beirando 60 a 59 Olha Que roda, isso aqui roda livre Roda super livre Vamos ver se eu consigo alterar minha arma Ou no pé Só na parte do início Tá de boa A gente teve... A gente tem um pedra já certo A gente tem um pouco E põe a gente a mais em um 8x O máximo que dá pra pôr Vamos trocar de armamento Vamos ver se eu... O que é que eu consigo? Essa aqui é boa Deixa eu usar ela mais Não sei como eu compro isso aqui Consegui Tá bom Essa arma eu já usei Uma outra partida Parece ser boa Pô, que jogo Se eu tirar tudo É o que parece Vamos lá Só vou ver se eu faço mais uma aqui Já vou mostrar os gráficos do jogo Então vamos sair da partida Se eu conseguir Se eu conseguir Já tem as configurações Pra vocês verem Qual é a configuração do jogo Filmagem anisotrópica Não sei o que é isso Filtragem anisotrópica Eu vou até Vou tirar pra ver o que acontece Porque eu acho esquisito Bom, antilizing Tá tudo no alto Tudo no alto Detalhes dos modelos Pós-processing Target FPS Tudo aqui no máximo Eu vou ver Se essa filtragem anisotrópica Eu não sei o que é Peraí Peraí Eu não sei o que é Peraí 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 Tem muita diferença Eu vou pôr no máximo só pra mostrar pra vocês que ele aguenta. Vamos voltar. Você acha que mudou uma roda? Você mudou com ruim. Então é isso, galera. Roda Stand Off 2. E é isso, galera. Valeu, deixem seu like, se inscrevam no canal. Comentem, por favor, qualquer dúvida com qual celular é melhor. Pode comentar, galera. Valeu. Até a próxima aí. Rumo aos 500 inscritos. Acho que daqui a pouquinho já vai, né? Então, vamos lá. Valeu. Falou e até a próxima. Tchau.